O dólar está em 1,95 119 1,95 que é Nessa região aqui Região de 38,2 em verdinho O FII aqui embaixo, deram a que ele vence mais para baixo O dólar está no Mais 0,5% 0,48 No 5,478 Que é um 7,8 O 7,8 é aqui É perto do FII amarelo Ah, fora da banda de bola Se ele abrir lá, vai abrir fora da banda de bola De 15, e o mini índice No meio da banda de bola Vamos ver Ele precisa sair também Rasgando aí Olha onde o dólar abriu O ideal era o dólar subir um pouquinho aqui E o mini índice abriu no Fundo de ontem à tarde O ideal é ele vir mais para baixo aqui No verdinho, vamos ver O que vai acontecer O dólar, nesse 80 aqui Pode dar uma venda Está fora da banda de bola Espera ele parar de fazer qualquer coisa aí Olha lá Então, isso aí O mini índice já está no 23 aqui Vou até tirar essa retração em branco Já está sendo branco Vamos ver aqui Se ele respeita Está na retração Está na retração aqui Em azul aqui 38.2 em azul E o dólar Pode dar a venda O dólar O dólar pode dar a venda Com Com estoque acima do 80 e pouco Está com 10 pontos O mini índice já está subindo aí Veio no sniper aqui Então, muita calma nessa hora Vamos ver se o dólar Sobe um bocadinho O dólar pode subir um bocadinho mais aqui Vou subir um pouquinho mais aqui O mini índice já deu compra aí Deu? Não, não deu ainda não Deixa ele acarmar Deixa ele acarmar aí, meninos 50 Aqui, né? O azul Esse azul está Está meio Aí, a gente tem que aguardar O que ele vai fazer Pelos Pelos dois minutos, né? Olha lá Querendo dar compra O mini índice O dólar Eu não estou vendo nada, tá? O mini índice Pode ser que dê até uma compra aí Para corrigir até Sei lá, o ajuste Uma cadágua aqui, ó Olha lá Vou comprar o mini índice Aqui, galera Vou comprar um pouco A ideia não é Fazer um monte de dinheiro É Tentar Fazer uma gordura inicial Se o estoque lá Paciência Olha o fundo aqui Está no 38.2, né? Mas tem o outro Mais para cima Olha, ele pode vir na marca Da água aqui, ó Vamos ver Vamos ver aí Estoque pequeno E o dólar Dólar, dólar, dólar O dólar está querendo cair aqui Podia vir um pouquinho mais Aqui, ó Vou colocar pelo profit aqui Vou dar uma olhada melhor É bom o profit Porque dá para ver O visual, né? Então Vou comprar aqui Com o stop No minuto do dia Para vir onde Mini índice O dólar não pegou a minha venda Não vou correr atrás, não Ó Esse mini índice Pode vir no 500 aqui, ó Como ele deve subir Eu já vou exprimir O meu stop aqui, tá? Não vou deixar Ele veio no sniper aqui, ó Esse sniper azul aqui Tá vendo aqui? Aí, ó Ela até caiu mais aí, mas Vai vir nesse sniper aqui, ó Olha lá Alguém comprou aí, não? Eu comprei O stop já fizeram aqui, galera Olha lá Comprado já Comprado Aí O dólar não consegui pegar A venda A venda do dólar é um pouquinho Mais para cima aqui Comprou aí? Primeiro RP já fizeram? Já Beleza Stop no zero, cara Não perde mais E o micro-sniper aqui do dólar É mais ou menos 75, 80 É 80 aqui, ó Olha lá Vou forçar Vou forçar RP de 2 Só aqui, meninos Até começo do dia Pronto Aí, pelo menos, eu fico com o stop No zero a zero aqui, ó Com baixo Vê se ele Se ele vem até o ajuste, né? Ele viria até o ajuste Ó, o dólar pegou a minha venda aí Vamos ver se Pegou a minha venda E pegou o meu stop Angulei o stop Não tem problema Então calma A venda do dólar melhor Seria lá no 82 Aqui, ó Exatamente aqui, ó Deixar aqui, ó E mini índice E aí pra baixo Onde que é o sniper? 250, né? Deixar o meu stop Abaixo de 250 Aqui, ó Ó Vê se eu consigo vender Esse dólar de novo Vamos lá Primeiro RP Beleza Bora Vamos ver se o dólar Desce até onde O único dólar pode descer Inicialmente O dólar tem um alvinho Curto de queda aqui, ó Queria ouvir o número Alvinídeo Estou pôr no zero Tudo bem O mercado está nervoso Hoje por causa da CPI, né, galera? Olha lá O bala poderia vir no 72 Ainda aqui Tem venda pra caramba aqui Ó O O mini índice Tem um outro sniper agora Mini índice Tem um sniper onde? Eu falei aquele alvo lá embaixo, né? No 118, 800 Mais ou menos Tá? Ele não está segurando aí no Nesse sniper do Não Vamos ver Está na região de suporte aí Do mini índice Queria ver que é a importância Da primeira RP, né? Importância da primeira Ó O dólar já vou descer Meu estoque aqui Importância da primeira RP Atenção No 72 do dólar, hein? Primeiro RP No mini índice Deu estoque no zero Está no 23 O mini índice Ó Eu tinha comprado só 5 Eu vou zerar o mini índice No metro a 3 Está Stop pequenininho aqui De 100 reais E o dólar Pelo 2 Pode vir inicialmente Como eu falei No 72 Eu não vou nem sair de tudo Não vou nem sair de tudo O que importa é que o meu estoque aqui Já está pequeno Aqui, ó Dificuldade de cair Está querendo fazer um porcado Eu vou deixar o meu estoque Em cima do pivot point Aqui, ó Pivot point no 82 Mais ou menos Se passar No braço Mas Ah Detalhe Ele veio no 82 No FII, tá? Veio naquele FII Lá que ele estava falando Agora, pô Se alguém lembra aí Mini índice Eu vou comprar de novo Ó lá Doleta Vou comprar o mini índice De novo Para fazer a primeira RP Vamos ver se ele vem Ele fez um outro fundinho Aquele mini índice, né? Onde o Sniper é no 500 Ó A gente tem que fazer a primeira RP E o dólar Dólar Tem venda pra caramba No 80 aqui, galera Olha lá Eu vou sair de mais um pedaço aqui Atenção No 72 do dólar Se ele atropelar em 72 Aí a gente pega O fundo aqui, ó Aí o outro Sniper Seria lá no 60 Nossa Se descer aí Coisa linda, hein? O mini índice tá chato Tá valendo O mini índice O mini índice Tá chato E o dólar tá Bovado Olha o mini índice aí, ó Conto 3 Tô afim de vender esse mini índice aqui Vou vender o mini índice aqui Ele me estopou, né? Aliás Eu não coloquei o stop Acima da média roxinha Olha se ele pega aqui Agora eu vou deixar o stop Acima da média roxinha Vamos ver se ele pega uma pernada Pra vir pra baixo O dólar tá uma região que suporta aqui, né? O dólar tá uma região que suporta aqui, né? Tensão Que é a mínima do dia Obrigado a fazer RP aqui, ó Vocês pegam a primeira RP Minha aí, ó Diminuindo o stop aqui, ó Caiu muito rápido E o dólar não se mexe, né? Olha, lambeu a minha RP Não pegou, não pegou se tá nem Agora sim Agora stop no zero Não perco mais Mínima do dia Mínima do dia Deixa eu ver aqui Pro meta-3 Onde é que teria O dólar tá dando Uma comprinha aí, galera Vou comprar esse dólar aqui, ó O dólar tá vendo Comprei o dólar aí, ó Stop abaixo da bipolaridade Stop no zero Eu sou mestre E por mais stop no dólar No zero Outra RP pequenininha Do mini índice E Não perco mais No stop tá Deixa eu ver uma coisa aqui Nossa, que batida Que deram no mini índice, cara Puts Ó, atenção Que no 118, 800 Aquele algo que ele chegou perto É um suporte de diário E é um sniper É um suporte aí, ó Que eu tinha mostrado de manhã, né Aqui no Meta Ó, eu vendi um pouco de vale aqui Quer dizer, vendi vale Mini índice Eu já vou sair de um pedaço aqui Que já devia ter saído, né Eu tenho que tomar no stop antes Vai dizer que tem que deixar só 5 aqui Pra ver se ele Se ele desce aí, ó Entendeu? Descarregando só 5 agora E vale Já era pra ter saído de um pedaço também Ela não caiu muito Mas já caiu O suficiente Pra pôr um grano no bolso O suporte vale agora É um 108, 40 aqui, ó Então, saí de um pedaço Pegando só 500 O meu stop está aqui Pode vir aqui, ó Ou pode cair Vale pode cair Pra vir com o alvo lá embaixo, né Veio no azul aqui, ó A Vale pode ter um alvo aqui Esse alvo foi o alvo de ontem Ela pode ter um outro alvo aqui embaixo No 106, 30 E o mini índice Puta, caiu tão rápido Que, ó O mini índice está no suporte Estão vendo aqui, né, galera O gráfico aqui, ó Aqui, ó Amarelo 31.2 Que é suporte De diário, tá Emilio, o teu fechamento Da Vale de ontem É quanto que é? Era fechamento Espera um pouquinho Deixa eu ver aqui Volta aqui A mínima foi 107,69, né? É Isso Era 107,85 Uma coisa assim Não, espera um pouquinho Um pouquinho Era 107,90 Por aí 95 Uma coisa assim Fechamento De Vale Conseguiu aí achar O que está acontecendo? Não, eu estou Alguém me chamava lá O pessoal do CRIT Está bem errado Está dando desvergência Na tua plataforma É Não chegou nem 107 ontem A mínima que eu tenho Do dia da Vale Aqui na plataforma O dólar Bandidão Estopou No zero O dólar Não está fácil não Hein, Rogério Hoje Não, eu também Tentei uma compra Aqui Não foi não Eu vendi o dólar Eu vendi o dólar E ainda Até que enfim Consegui fazer um RP Nesse dólar Vendeu lá no VWAP ali? Vendi Ali perto da VWAP Não, legal 70 Agora deu 10 pontos já Eita Agora foi Um lolzinho aqui Não dá para zerar o formato Tá bom Agora aqui tem que estar Perto nesses 50 Se ele vier aqui Esse aqui de jogo Ou até o 33.6 Com evento político Assim ele não vem nos pontos É complicado Não dá para zerar Está carregando aí, Luan? Estou. Entrou com dois, pelo jeito. Você fez RP ou mais? Isso. Eu entrei com dois, só. Dois? Duas dúzias? Olha lá. No 50, tem que estar esperto. Aí, tem que fazer essa conta aqui que eu vou te mostrar agora aqui. Não sei se vai acontecer isso hoje, mas ele começou a onda 3 na região aqui do 38.2, sabe? Isso. Se ele fosse manter essa onda 3 até embaixo, logo aqui embaixo, coisa linda. Olha lá, eu seria no 5.4, 61.8 aqui em Rochim. É, não sei se ele fosse aí. Não, duvido não, cara. Eu já vi coisas. Eu vi coisas acontecerem. O seu stop já está no gain, né? Está com o stop. Estou, estou no 4, 63. Vou subir, vou deixar atrás da média. Deixa acima da média roxinha aqui, ó. Dá para ele fazer um negócio desse ao contrário aqui, ó. Está baixo. Entendeu? Verdade. O seu preço médio deve estar acima. Você já está no gain, né? Estou. Aí, você tem que fazer a conta também o seguinte. Às vezes, ele cai tão rápido que a média não acompanha. Falta 24. Isso. Aí, você faz aí meio financeiro, meio, meio roxinha. Entendeu? Olha, tem venda aqui, ó. No 64. Então, colocar acima do 64 aqui o stop seria uma boa. Agora, como ele está também chegando perto do alvo, aí, talvez valha a pena. Eu faço muito o seguinte. Um minuto, ó. Um minuto? Olha o minuto, ó. A média roxinha está mais para baixo, está vendo? Stop é mais barato. É mesmo. Como ele está para chegar aqui no... Bater aqui e subir? Olha, falta 54 segundos aqui. Vamos ver o que vai acontecer com a média roxinha aqui, ó. Deixa aqui no... Acima do 60, aí, ó. O certo seria no meio, sim. Para essa venda que tem aqui, ó. Pode bater aqui e descer. Vamos ver para o 1, ó lá. 37 segundos. Vamos ver o que vai acontecer. Será que dá certo aqui uma venda, né? O stop agora. Eu me adiantei na venda ali, né? É, a venda era mais de cima ali agora, né? É, em cima ali. Eu vendi o dólar no 75 ali. Deu meta já. Ah, legal. Eu estava com 150 mais positivo aqui no mini... No mini... No mini... No meta perda, perdão. Ele pode cair bastante ainda aí, hein? Eu estou... Vílio, só para explicar, né? Porque eu falo que deu meta e tal, né? É que eu estou fazendo mais curto, né? Realmente, os meus trades do dólar. Porque eu quero aumentar devagar a minha mão. Entendi. Então, eu estou fazendo aí, tipo, saindo com 10 pontos no total. E aí, a partir da semana que vem, eu quero entrar com o contrato a mais e deixar daí até o alvo lá embaixo, por exemplo, né? Esticar um pouco mais. Entendi. Mas, para mim, está sendo importante eu fazer isso aí no positivo, né? Nesses dias do dólar aí. Porque, aí, por exemplo, ali, bateu no 75, caiu 10 pontos ali, né? É, verdade. Até o 66, 65 ali, né? Eu peguei os 10 pontos certinho. E aí, bateu o meta. Sim, é. Então, é porque aí, se eu conseguir, aí até o final de semana aí, bem, né? Ontem já fechou a meta, hoje também. Semana que vem, eu coloco um contrato a mais e aí eu alvo mais a saída. Beleza. É um jeito, né? É, é porque estava acontecendo muito de eu, sei lá, fazer 10 pontos, 9 pontos e ter sendo 0 a 0. Ah, entendi. Deixava correr muito. É, e aí, por exemplo, se você for comparar dólar e índice, é a mesma coisa que você deixar voltar 500 pontos de índice na sua cara, né? O dólar deve cair um pouco mais aí. Tô vendido também. Ó, tem o Sniper no 64 aí. Aqui tem que sair de um pedaço aqui, ó. Vou pegar a ver. Aqui eu não consegui vender lá. Aí, se ele for cair daí, cara, aí tem o próximo Sniper, mas para baixo. Tem um no 64, o outro é no 60. Vou cair daí. Tá ruim, não tá evoluindo, né? Não vai, cara. Mas acho que agora deve, pelo estatístico, ele deve... Se ele for realmente fazer essa onda 3 para baixo aí, aí é bom, né? Aí vai andar bem, aí vai andar bem. É. Mas você já saiu, né? Já bateu o método e já saiu, né? Já saí. É lá no 5410, por aí. O Alva, teoricamente. Vamos lá, vamos lá. Vou sair aqui, filho. Vou almoçar. Tem que trabalhar tarde, hein? Valeu, né, mano? Valeu, obrigado aí. Valeu, Luan. Valeu, um dia de meta no dólar, pelo menos. E você, no Minintes, você não fez nada, né? Eu dei um stopinho no Minintes, mas deu 40 reais aí no stop. E talvez eu faça alguma coisa tarde, não sei, mas... Ele está meu preso nesse fundo aí. Espera aí, para cima, tentar vender ele. Não sei. Não sei se faço. Não, está certo. Falou, Leomar. Beleza? Mais uma vez. Quem está vendido, acho que o Luan está vendido aí, cara. Cai até em pontos agora. Cai, tem que cair, né? Ó, é brincadeira do Leomar, mas olha só. Ele está no meio assim. Ele pode vir, vou repetir, hein? Ele pode vir no 5404. Pode cair 60 pontos aí. Vai, está bom? Está bom para você ou você faz questão de 100 pontos? Sim, só metade. 30 está bom? Então, está bom. 30. Um contrato dá 300 merréis aí. Já paga a sala aqui, cara. Isso é tudo. Valeu, valeu, Leomar. Bom trabalho para você aí, cara. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Aí agora, vamos cair por dois minutos para fazer aquela brincadeira da média roxinha. Olha lá. Você vendeu lá em cima? Vendi. Lá no 7.2. Você está aqui no meio a meia, aqui acima dessa velhinha aqui, ó. Um minuto, média roxinha. E se você quiser fazer pelo 1? O 1 já virou? Deixa eu ver o 1. O 1 sai mais barato. Eu estou pelo 1. Eu estou pelo 1. Está mais barato. No 1 seria no... Nossa, cara. 49 minutos. Pegou na velha aí, ó. Ó, esse 38.2 aqui já vou tirar, porque ele já atropelou. Próxima parada aqui, ó. No 5.4. Está vendo aqui, ó? E aí está brigando na média de 200, que de dois minutos é fraca, né? Isso. Então, é isso aí. E no dólar aqui, cara, eu estava com 150 reais no MetaTrader. Vou sair... Eu fiz a venda também. Não consegui vender pelo... Não consegui vender pelo Profit aí, mas pelo MetaTrader eu vendi. Então, agora... Olha lá, eu estou tranquilo, que eu já tinha batido o Meta no... Virou a vela. Vou descendo. Desce com ele. Surfa. Surfa a onda ele. Vamos surfar. Caramba, a entrada foi boa, hein? De novo. Mas você vê que você não precisa ficar se matando, né? Entrando toda hora. Não. Vai ficar entrando toda hora. Deixa eu mostrar aqui no MetaTrader para você. MetaTrader eu estou assim, ó. Já bati método mini índice. E eu faço mais trade aqui no Profit, mas para... Eu estou pelo 2 aqui, ó. Mede roxinho aqui. Tem um Sniper aqui agora, nesse... Nesse D5. Nesse amarelinho aqui, ó. Aliás, perdão. É aqui, ó. Tem um Sniper praticamente no 0x0 aqui, ó. Tipo. Segura aí. 55. Verdade. Tomara que ele vai lá. Aí, ó. Se ele varar, ele pode vir aqui, ó. No 40, cara. Aqui embaixo. Aqui vai ter briga no 0x0, se ele vier, né? Que além de ser um Sniper de suporte, aí é o 0x0. Diga. Não é... Eu vou sair de 2 aqui no dólar. Pegar só 3, já que eu bati, né? Como eu falo, foi usar 0x0 aqui também. Um é que eu estou só com 1, senão... Não, mas vamos devagar, né? Vai querer também. É. Ganância, ganância. Para ter ganância, tem que saber exatamente o que está fazendo. Deu certo? É o que eu falo. Mas um pouquinho mais de metade das vezes dá certo. Olha, cara. Está indo. Beleza. É isso aí. Olha, cara. Que venda linda essa, hein? Vendão, hein? Mas, ó. Olha, coisa linda, cara. Olha lá. Vixe. Stop no 0x1. Stop no 0x1 agora. 0x1. Ele está chegando aqui. É pelo um. Estou pelo um do outro, tá? Está bem. Olha lá. Ah, como tem compra aqui pra caramba, Vigal. Olha, está brigando no 54, que é o Sniper. Verdade. E o Sniper em azul, onde que é? É aqui embaixo, é no 40. Se ele passar desse agora que ele está aí, desse 45, ou 54... Olha aqui a esquerda, a coluna da esquerda. 0x0. Já pensou se ele vai chegar em 1% de queda hoje? Nossa. Olha lá. Olha lá. Esse é pra filmar, hein, meu? Eu vou colocar esse teu trade mais tarde pra falar aqui no vídeo, hein? No vídeo mais tarde. Ou seja, qual é a lição? Você, você... A primeira vez deu certo que ele bateu aqui no VWAP e caiu um pouquinho. Aí, na segunda, veio certinho, ó. Colocar pelo doce dá pra ver as duas entradas, ó. A primeira entrada, você entrou aqui, né? Foi, na VWAP. Aí, ó. Olha o Rogério. Ó, aqui, ó. Agora, aqui, ó. O Rogério entrou de novo, aí. Fala, Rogério, e aí? E aí, pessoal? Pegaram essa venda, hein? O Luan pegou e eu peguei também. Rapaz, eu peguei também. Olha só, olha só. Olha onde ele segurou. Olha aqui, ó. Você viu, cara? Olha lá, agora, pelo 2... Vai querer ser venda aí, hein? Queria no meio, mas pelo 1, não é? Não, não. Ainda não deu, ó. É no meio, não. As firmas da mais da roxinha. Tá segurando ainda aí, Rogério? Tá carregando? Não, eu zerei meu stop aqui. Fiquei R$45,00 positivo ainda. Porra, o cara ontem zerou stop. Hoje também, o loss. Que coisa boa. Mas você entrou sabendo que tava entrando. Isso é mais importante. Sim, sim. Aqui, ó. Tô pro fundo de hoje. Entrou na orelhada, né? Não. É topo de hoje e fundo de hoje. É, outra coisa, Luan. O Rogério já sabe disso que eu vou falar. Normalmente, quando é topo do dia e fundo do dia, a retração desses dois pontos, seja fundo e topo, ou topo e fundo, ou seja, na subida ou na descida, são pontos fortes, tá? Não sei porquê, mas parece que a robozada trabalha mais nesses pontos. O Rogério já sabe disso, né, Rogério? Sim. Olha lá, pelo 2 também teria tirado. Maravilha, se você tivesse deixado aqui no espacinho, tá? Por quê? Porque aqui é forte. Quando ele chega nesses pontos, aí você começa a apertar o stop, né? Ele raramente passa de primeiro pra baixo. Entendeu? Mas foi linda a venda, cê é duro. Porra. Caramba. Eu olhei ali, bem na hora que eu ia fechar, eu falei, não, mas pera lá, tá em cima da VWAP, fora da banda de Bolling e de dois, e em cima do Sniper. Eu falei, vou vender. O famoso, o Bo Williams, né, que é aquele trader lá do, que era da Clip, ele fala, o Sniper está gritando, 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 o Sniper está gritando. O Sniper estava em cima da VWAP, ele tinha passado a VWAP, eu fiquei meio com medo ainda, mas ele fez uma palavra. Galera, voltando aqui, depois de fechar o Petit Comitê, há uns 45 minutos atrás, fechamos o Petit Comitê 2 aqui, meio-dia e 30, né, eu tinha que fazer algumas coisas, agora são 15 e 13, perdão, 13 e 15, 45 minutos atrás, foi 12 e 30, 13 e 15, praticamente, 13 e 14 agora. E no dólar eu estou assim, ó, eu tinha feito um pequeno, uma pequena grana aqui no mini índice, depois entrei na venda, ele caiu pra caramba, veio aqui no suporte de diário, né, que a gente pode ver aí nos vídeos do Petit Comitê, que a gente colocou aí, e no dólar, eu também fiz, aqui no, eu estou falando do MetaTrader, né, a gente fez uma pequena grana, depois ele veio aqui, olha, no topo do dia e fundo do dia, esses pontos aqui são muito interessantes, inclusive teve gente aqui que bateu meta, o Luan, o Leomar aqui da nossa sala do Petit Comitê 2, né, e alguma galera aqui no Petit Comitê 1 também, ok, teve até o Rogério aqui que tinha ficado no Lollos, mas ele fez essa venda e aí zerou o Lollos e ficou até positivo, coisa linda, né, Petit Comitê 2 aqui funcionando, e o Petit Comitê 1 que já faz mais de dois anos, que a gente já está no ar aí, não nas redes sociais, muito antes nas redes sociais a gente já tinha feito aqui o Petit Comitê 1, né, mas galera, quem tiver afim de ver isso aí, se inscrevam aqui, vejam as condições aqui na nossa plataforma EAD Guru, né, cujo link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, vejam e peçam o seu desconto, a gente está dando desconto generoso no primeiro mês, né, e para quem está matriculado no treinamento 1.0, vejam inclusive as recomendações de quem está matriculado, a gente dá um desconto maior, quem faz mentoria, mais ainda. Visite, repito, visite a nossa plataforma EAD Guru, cujas informações de Petit Comitê 2, que é uma sala ao vivo, porém fechada e restrita, que funciona diariamente das 8h30 até meio-dia, a gente ficou hoje até meio-dia e 30, né, vejam lá na plataforma EAD Guru. E no Profit Chart, eu estou com R$300,00 positivo na doleta, no mini índice, perdão, só que no dólar, galera, eu tomei uma surra hoje, hoje foi difícil. O dólar, em função dessa questão do primeiro dia efetivo, vamos dizer assim, da CPI da Covid, né, o dólar ficou muito amarradão. E em Vale aqui, olha, eu fiz uma grana também, só que Vale, eu entrei na venda, duas vezes entrei na venda, ó, vou colocar a Vale aqui na tela, olha lá, entrei duas vezes na venda, né, dei uma vendinha aqui nesse 38.2 em branco, depois no laranja, e aí eu zerei, porque Vale, ela está muito forte hoje, todas as blue chips estão para baixo, exceto o Vale, né. E aí fiquei com R$330,00, então R$1.080,00 aqui no, R$1.400,00 aqui, olha, no MetaTrader, entre Vale e o mini índice, no dólar, R$1.400,00, né, mais R$1.000,00 vai R$2.400,00, arredondando para R$200,00, R$2.600,00, só que mais R$300,00 no mini índice, perdão, a garganta deu uma falhada aqui, no mini índice, no Profit Chart, dá quanto? R$2.600,00, né, só que eu fiquei negativo aqui, quase R$500,00 na doleta, então arredondando tudo, galera, estou mais do que dobrado a meta, e eu vou colocar no ar esse vídeo daqui a pouco, ok, mais tarde, quando a gente tiver tempo, eu tenho uma pessoa que faz isso para mim aqui, vamos que vamos, né, a agenda hoje é vazia, só dois tourinhos, agora a gente não tem nada mais na agenda de hoje, então é isso aí, repito, quem quiser aprender, né, são três horas de aula diariamente, diárias, três horas de aulas diárias no nosso Petit Comitê 2, dias úteis de B3, e é só entrar lá e ver as condições, peçam seu desconto pelo WhatsApp, o WhatsApp está no rodapé da nossa plataforma, é de guru, é isso aí, galera, amanhã estaremos de volta, se Deus assim permitir, e a nossa agenda também, é isso aí, vamos que vamos, se cuidem contra a Covid-19, nós estamos numa guerra cujo inimigo é implacável e é invisível, é isso aí, vamos que vamos, galera, até amanhã. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri